Música E parece que pode ter morada Se não souber contar Me esconde notícias Você acha que eu sou louca Mas tudo vai ser me achar Estou a progredindo Em cada segundo Eu te esqueço aqui Em uma tragédia Não adianta nem me procurar Em todos os tempos Em todos os tempos Eu estava aqui O tempo todo Só você não viu Não adianta nem me procurar Em todos os tempos Em todos os tempos Eu estava aqui O tempo todo Só você não viu Música Sinto sempre tudo e vindo Tudo bem Dessa vez Não adianta nem me procurar Em todos os tempos Em todos os tempos Eu estava aqui Não adianta nem me procurar Uma hora Vai passar Bate um palma aí galera Vai ter um instante Música